Que tal um tênis confortável para qualquer tipo de treino? Velocidade, treinos diários, treinos longos? Com vocês, o Salcone Endorfin Speed! Fala, corredores! Tudo bem? Chegou o dia de falar do outro modelo da Salcone. Se você não está entendendo nada, vamos recapitular. Hoje é dia de falar do Salcone Endorfin Speed. Bem, já fiz um review anterior a esse, que eu mostrei, que eu participei do lançamento dos dois modelos da Salcone no início do ano. Que é o Salcone Endorfin Pro, que é o tênis com placa de carbono, tênis de performance. E o Salcone Endorfin Speed, que é um tênis com placa de nylon para qualquer tipo de treino. E também treinos de velocidade. Eu participei do evento de lançamento lá em São Paulo. Tem, inclusive, vídeo aqui no canal. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Participei do lançamento com vários canais e fiz o meu desafio com o meu amigo Gustavo Maia do Programa Folha. Um abraço, Gustavão! E hoje vamos falar, então, do tênis que eu não usei na ocasião. Nós podíamos escolher entre os dois modelos. Esse é o Endorfin Pro, que é um tênis com placa de carbono. Quando nós fomos para velocidade, lá era a hora, era a faca nos dentes. Mas depois eu fui treinar com esse cara aqui e olha o que me surpreendeu muito positivamente. Vamos fazer o seguinte? Vamos mostrar todos os detalhes técnicos do Endorfin Speed. E daqui a pouco eu volto para poder falar melhor sobre ele. Então, vai dar bancada aí de pertinho. Daqui a pouco eu volto. Vamos, então, aos detalhes do Salcone Endorfin Speed. Você consegue ver aqui, ó, escrito Speed aqui em cima? Pois é. Esse aqui da linha de lançamentos que a gente foi lá no evento é considerado pela Salcone como um tênis para treino. E ele tem placa de nylon. Vou chegar lá, tá? Primeira coisa que a gente observa, que é o cabedal dele. Ora, o feminino, ele tem a cor branca. Branca, de lançamento. Não tem a cor preta. Já o masculino tem a cor preta. Ainda bem, porque o branco vocês viram que suja pra caramba, né? Pois é. Pretinho básico, parte de fora, parte de dentro. Não tem costura no calçado. É só aqui atrás para poder fechar o calçado. Inclusive, eu já vou mostrar aqui, ó, o que é esse negócio aqui. O cabedal dele é uma malha bem respirável. Não sei se você consegue ver aí, ó, com a luz. Tem cheio de furinhos. O que mostra que ele é bem respirável mesmo. Diferente do outro modelo, um pouco mais armado, digamos assim, também. Tá? Aqui, então, a parte de fora. A língua dele também é um pouco mais grossa em relação ao Endorphin Pro. E o colar também, ele é mais armado. É um tênis mais estruturado, realmente, para fazer seus treinos diários, tá? Ele tem, com isso, a clipagem, ó. Quem viu o vídeo do outro modelo, viu que eu aperto aqui e ele vem cá dentro do tênis. Aqui, ó. Ele tem essa peça, inclusive essa armação aqui, fazendo uma botinha, para fortalecer e proteger o seu tornozelo, para evitar a lesão que ele gruda aqui, ó. Gruda não. Ele deixa armado, digamos assim, para o seu tornozelo não girar durante a corrida, tá? Então, é um tênis que qualquer corredor pode usar, seja ele para quem busca performance ou está iniciando nas corridas, porque ele tem essa integridade aqui no tornozelo, tá? Entressola e solado. A entressola dele é um composto de borracha piba, a mesma coisa do modelo com placa de carbono, porém, a placa dele é de nylon. Nylon é um material, digamos assim, é um pouco mais em conta na fabricação. Ele tem menos alavanca na corrida, digamos assim, a grosso modo, né? Menos responsividade em relação à placa de carbono, mas é uma excelente opção de tecnologia e uma saída mais barata para um calçado, que muitas marcas já estão vendo com bons olhos o nylon ao invés da placa de carbono, tá? Então, ele tem o piba aqui na parte de cima, a parte do meio e na parte de baixo. A placa também é em formato em S, não disseram para a gente se ela é nesse formato aqui especificamente, mas ela está aqui dentro na entressola do calçado. O solado dele, solado em borracha injetada, vocês podem ver a parte branca aqui, ó. Tá vendo só? Tudo isso aqui é borracha e também é vazado aqui, ó, o piba. Ele sai aqui no solado. E não escorrega. Tá vendo aqui, ó? Olha a quantidade de areia que tem aqui. Ele agarrou aqui, inclusive. De correr aqui na horra da praia de Copacabana e não escorregou, tá? Drop dele. 8mm de drop. É um tênis. Para quem tem pisada é neutra. E vamos ver na balança quanto pesa o Endorphin Speed. Tênis para rodagens, treinos diários, tamanho 42, 247 gramas pesa o Endorphin Speed. Viram só? A diferença aí em relação ao modelo com placa de carbono, ele é mais pesado, cerca aí de 20 gramas, mas sinceramente você nem percebe o peso assim durante a sua corrida. Tá aí então todos os detalhes do Salcone Endorphin Speed. Viram só todos os detalhes? É um tênis também muito leve. Se a gente for pensar aí, alguns modelos com placa de nylon no mercado são bem mais pesados do que ele. É um tênis de rodagem. Você tá falando aí de um tênis que tá pesando 200 e quase 50 gramas. É um peso extraordinário. O concorrente dele de frente são os tênis da Skechers e alguns tênis da Nike. Fora isso, todos os tênis de rodagem nessa linha aqui pesam próximo aí a 300 gramas. Então a concorrência é muito desleal. O que a Salcone fez com esse modelo aqui é algo extraordinário. É um modelo, inclusive, que pode ser usado por qualquer tipo de corredor. Por quê? Porque ele é bem estruturado. Como vocês viram aí, ele faz essa botinha aqui no calcanhar. Ele tem a peça aqui, o contra-forte, coisas que o Endorphin Pro não tem. E a placa dele é uma placa de nylon. Então a diferença de 20 gramas de um tênis pro outro é algo assim, assustador. A placa de nylon, só 20 gramas mais pesado do que a placa de carbono. E olha, muitos calçados vão vir com certeza a ficar uma placa de nylon que é um material um pouco mais barato, inclusive um pouco mais fácil de você trabalhar. Mas nem por isso deixa o tênis inferior, digamos assim, aos modelos com placa de carbono. Não! Inclusive, eu achei esse modelo aqui mais estável do que o modelo com placa de carbono. Olha que loucura, né? Pois é, como eu disse, a base dele é um pouco mais larga. Eles não passaram pra gente o formato da placa em S. Se ela é assim, se ela é assim, então... Mas ele é muito mais estável do que o modelo com placa de carbono. Mas também tem o mesmo defeito do modelo com placa. Você consegue sentir muito menos essa instabilidade, tá? Que é no mesmo local, aqui ó, nessa parte aqui do calcanhar. Não sei se é relativo ao meu peso ou se é realmente uma falha do tênis. Mas não impacta em nada na sua corrida. Eu, por exemplo, se tivesse que correr hoje, eu correria muito mais com o Endorphin Speed do que com o Endorphin Pro. Porque eu sou pesado, eu estou correndo aí a pace um pouco mais alto. E a minha passada, eu faço o strike com o calcanhar. Então, é um tênis que me agrada muito mais do que o Endorphin Pro, tá? Você conseguiu entender? Não chega a ser um grande problema o fato dele ter um pouquinho de instabilidade no calcanhar, tá? O problema é do Endorphin Pro. Você consegue correr tranquilamente com ele. Mas não afeta em nada a sua corrida. Tanto é que você vê, ó, não está... Você consegue ver aí que não tá gaço o calcanhar? Não tem diferença? E eu rodei muito com esse tênis, hein? Outro ponto positivo em relação ao modelo com placa de carbono é que a cor dele, o feminino veio branco também. Não teve jeito. Agora, o masculino, ele veio na cor preta. Suja muito menos, muito menos. Vocês viram que o outro modelo já foi branco um dia, né? E nem por isso ele é feio, olha só. Ele é um tênis bem discreto. Muita gente, inclusive, gosta dos tênis discretos. Tá aí, ó, um tênis pretinho básico pra calçar e sair correndo. Agora, um outro ponto negativo dele é algo que eu não consegui entender. O preço dele é R$ 9,99. Pois é, meus amigos. Não tem jeito mais. Todos os tênis top de linha que vão aparecer aqui no canal vão chegar com esse preço porque o dólar tá lá na estratosfera. Não tem jeito. Então, aí, vai gerar a dúvida de qual tênis você deve comprar. Se o modelo com placa de carbono ou o modelo com placa de nylon. Aí, é o que eu vou te explicar agora. Se você está buscando... Deixa eu voltar aqui. Se você está buscando performance, você vai buscar esse modelo aqui. Que é um tênis pra performance. Se você está voltando a correr, está buscando uma corrida de qualidade, quer correr sem preocupação de tempo, quer um tênis que você consiga fazer todo tipo de treino, esse modelo aqui. Que ele é um tênis bem estruturado, confortável, macio. Responde bem. A resposta, inclusive, da placa dele é muito próxima da placa de carbono. Claro, que é um tênis 20 gramas mais pesado, que pra mim não faz nem um pouco de diferença. Mas pra quem é canela seca, vai fazer. Pra quem está buscando segundos de melhora de tempo, vai fazer. Quem está buscando esse tipo de coisa é o Endorphin Pro. Pra nós aqui, simples corredores, meros mortais, que queremos apenas correr, correr com qualidade, longas distâncias, treinos diários, treinos normais, tá aqui então a excelente opção, que é o Salcoin Endorphin Speed. Detalhe, quem vende ele, assim como o Endorphin Pro, é apenas a Salcoin aqui no Brasil, que é ela que está importando os tênis pra operação, é a Netshoes, tá? Como você vai encontrar no site da Netshoes, e tem poucos modelos lá disponíveis, então fica ligado. O meu é tamanho 42, mas poderia ter sido tamanho 41. Pode comprar a forma normal que você está acostumado aí do seu calçado, um número a mais pra você, em relação ao seu calçado de passeio, tá tranquilíssimo. É um tênis, nesse caso aqui, a base dele é bem larga, o cabedal dele, a forma dele é bem larga também, muito confortável, não tem erro. Tênis muito bem construído, parabéns a Salcoin, que fez um excelente tênis, certo? E você, gostou? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com um amigo, um amigo que está buscando um tênis pra qualquer tipo de treino, velocidade, treinos diários, treinos com conforto, quer ter um tênis ali que você consiga fazer, de repente, os seus melhores tempos num dia, quer fazer um treino de rodagem no outro dia, quer um tênis só, excelente opção, o Endorfin Speed. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeos, como esse, por exemplo, o review, fui lá em São Paulo participar do evento, era o único canal de fora de São Paulo, fui buscar os tênis, participei do evento, trouxe pra cá, e fazer o review pra vocês aqui em primeira mão, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, é importante, assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe, também nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, tudo é, programa a quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, programa a quilometragem tudo junto, pra gente poder acompanhar as postagens de fotos, dos seus treinos lá no Instagram, e até o próximo vídeo! Valeu! E aí, Obrigado.